Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou filmando para vocês o aniversário surpresa que eu estou fazendo para a Manu. Faz tempo que a Manu não aparece aqui no canal, não é verdade? Ela está chegando hoje à noite de Bauru e ela não sabe mais a surpresa. Eu e o Fê preparamos um bolinho salgadinho, alguns docinhos, para alegrar a chegada dela. Depois vou mostrar para vocês algumas fotos. Vamos a alguns detalhes. Coloquei as luminárias, os tecidos. Quase chuva de amor, né? Bom, aí eu coloquei um docinho aqui com amendoim. Aqui tem gominha, depois tem o salgadinho que está no forno. Esse daqui é o bolo que a Gelusa Fran Doces faz. Depois eu deixo aqui embaixo o endereço do Instagram dela. O bolo não vem com confeito, eu coloquei confeito depois. Tá? Mas se você quiser com confeito, ela também faz com confeito. Bom, aí eu comprei essa velhinha aqui, olha. É um cachorrinho. Não sei se está dando para perceber, mas é um cachorrinho. O focinho. E aí depois eu vou colocar ali no bolo. A Manu está completando sete anos. Ela é filha da minha amiga Mariana, do meu amigo David. Ela fez aniversário no dia 5 de janeiro. Ela já comemorou lá em Bauru com a família dela, com os amiguinhos. E agora ela vai comemorar aqui comigo, com o Fer. E com os cachorrinhos que ela gosta bastante. E depois com certeza ela vai assistir esse vídeo muitas vezes. Está bem simples, mas é de coração. Espero que ela goste. Só está faltando agora acender a velhinha. Porque a Manu já está chegando, que o Fer já me avisou. E aí vamos ver a surpresa. Olha, o cachorrinho latindo que o Manu chegou, gente. A Manu já está chegando. 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 A Manu já está chegando.